Caraca, smitei com 9, cara. Eu errei smite ainda. Toma, ganhei um troco agora. Caraca, eu achei que ele ia dar uma linguada. Sério? Caraca, smitei com 10, cara. Nossa, olha a vida. Caraca, smitei com 10, cara. Ei, florescido. Ela assolou, droga. Pode ir pra cima, cara. Pode ir pra cima que eu vou instruir no DMF. Ok, vamos, tenho dúvida. Oh, mano! Sonho so mal. Não tem dúvida. Cara, o Azee já troca, o Azee já acabou com o conteúdo. Nossa, meu Deus, eu morro é a Red. Olha o Red! Só pega. Ah, não. Só pega. Só pega. Cara, só faz aqui, só faz rapidão. Vocês conseguem aí segurar? Conseguem segurar? Ou não? Ele acha que ele me mata. Coitado. Nossa, ela tem coisa? Ah, ela tinha anjo guardião. Eu tenho anjo guardião. Não! Você jogou ele pra fora? Ah, chama! Você viu isso? Eu ouvi. Viu, viu? Viu, viu? Viu, viu? Viu, viu? Viu, viu? Ele tava atirando? Tô com você. 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 Viu, viu? Tá vingado. Ai, ai como sobe Ok Eu não sei subir Ai, tem um rato aqui Socorro Toma Eu acho que é um encontro Tem um encontro Eu não sei o que a gente tem A parte da A parte da O que é que eu fosse? Eu tô com você Eu tô com você O que é que eu penso? Se não Eu tô com você 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 E quando eu vou Cadê o cake? Ah, meu Deus do céu! Não, não, não! Olha, ratei, ratei! Pega nós aqui, ó! Só que não! Pô, caralho! Pega nós aqui, ó!